Estão abertas as inscrições para a Eliminatória Municipal para Fermop e vão até esta sexta-feira. As inscrições estão acontecendo na Casa da Cultura Vitor Valendolfi de Capitão Leone das Marques, com as categorias Infanto e Juvenil de 10 a 15 anos, Gospel Adulto, Popular Adulto e Sertanejo Adulto. No momento da inscrição, deve ser apresentado o comprovante de residência, documentos pessoais e a música em playback. Luciana Emília, coordenadora de cultura do município de Capitão, comentou sobre essa eliminatória que acontecerá em Capitão. Então nós teremos uma eliminatória municipal no dia 29 de junho, agora na quarta-feira na CICAP. E a gente está chamando as pessoas interessadas em representar o nosso município em julho, em Boa Vista, para que venham na Casa da Cultura se inscrever, que nós vamos fazer uma eliminatória local para escolher os candidatos que vão representar o nosso município lá em Boa Vista da Aparecida. Então a gente pede para que traga documentos pessoais, que traga a música em playback. Nós temos a categoria Gospel, Popular, Sertanejo, Todos Adultos e o Infanto e Juvenil de 10 a 15 anos. Vamos seguir o regulamento do Fermop. O Fermop já é um festival conhecido. Há muitos anos já a gente participa, já fizemos eliminatória aqui. Então peço que as pessoas interessadas venham até a Casa da Cultura ou mandem um WhatsApp no 3286 2939 para qualquer dúvida que a gente esclarece. As inscrições serão feitas essa semana até o dia 24, porque daí no dia 29 nós vamos fazer a eliminatória. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Gabriel Quevedo. O Jornal da Interativa, repórter Gabriel Quevedo.